É pessoal do Youtube, esse jogo aqui é um jogo que eu não queria nem fazer vídeo, porque eu não gosto de jogo de terror, mas como vocês sabem, esse aqui é um jogão, não é do meu gosto, porém é um jogão, esse jogo aqui é aquele tipo de jogo que te coloca no ambiente, onde você começa a perder a sanidade, né? E no fim das contas fica tudo uma bagunça, porém você tem que se achar nessa bagunça, afinal o personagem principal ele não lembra de nada, né? Eu joguei esse jogo há muitos anos atrás, porém joguei muito pouco, acho que joguei umas 4, 5 horas, não tenho vontade nenhuma de jogar ele de novo, por não ser o meu tipo de jogo, o que é o meu tipo de jogo? Jogo de, que seja de terror, jumpscare, essas coisas assim, o que é isso na tela? É um, é um, é um, é um cur? O que é isso? Então, não tenho muita vontade de jogar, tô fazendo esse vídeo aqui, mas é na, né? Tô fazendo sem querer fazer, porque eu já fico receoso, me dá dor do corpo, tá ligado? Eu vou ficar tomando susto Amnésia não deve ser jogada pra vencer, em vez disso, consente se imergir no mundo e na história do jogo Isso aí eu fico com dor, fico tenso, fico mal, por culpa do jogo Beleza, serve automático Beleza, só vai sair Ó, o mundo de amnésia é perigoso, você é extremamente vulnerável, não tente enfrentar os inimigos, em vez disso, use sua astúcia Esconda-se ou mesmo fuja se for necessário Já começa a ficar mais tenso que você não pode Eu vou aumentar a gama aqui, né? O que é isso, cara? Eu tô dentro de um, de um reto Que porra é essa? É um reto? Vou aumentar o brilho, sim, claro E é isso Aproveite o mundo de amnésia, obrigado, Fictional Games Tamo junto Vamos começar aqui o novo jogo Joguinho à toa, né? Modo normal, pá Só pra mostrar pra vocês como é a gameplay Coisa rápida, cara, coisa rápida Só pra, se você estiver vendo esse vídeo Se você souber que eu tô fazendo uma série de jogos do Game Pass de A a Z E esse jogo aqui está na lista Tô seguindo direitinho Então, só vamos, né? Quiser me ver ao vivo jogando alguma coisa Twitch.tv barra Buja Verso Ó, o nome dele é Daniel Vive em Londres Mayfair O que eu fiz? Nem ele sabe Não se esqueça, não se esqueça Beleza, a gente vai Começar Essa jornada curta de poucos minutos com o Daniel Porque eu não vou jogar esse jogo Não vou, não Pra mim não dá O que é isso, Kainé? É sangue ou são rosas? Ele tá tipo num castelo Pelo que eu lembro É tipo um castelo, né, cara? É uma casa muito grande Uma mansão Ou é um castelo É alguma coisa assim, cara Que eu não lembro o que que é Câmera Beleza, câmera normal Ó, já começa que o cara já não enxerga direito Aí tem a miopia Lembrança adicionada ao registro Cara, eu não gosto de jogo de susto, cara Eu não gosto de jogo de susto Onde corre? Onde ele corre? Ele corre? O que é isso aqui, cara? O que que tem aqui? Ah, esse jogo dá pra pegar as coisas, né? Como é que pega? Ah, tá É com um R2 Tá Ah, eu posso ver os objetos Legal Como é que é pra arremessar? Aperte LB pra arremessar Olha, eu posso acender isso aqui Bom, quebrei o bagulho Que não tinha necessidade de quebrar, né? Não tem acendedores Eu posso acender a luz Pra não ficar com medo, né? É isso, cara A saga é toda nesse naipe O cara parece que anda Dando de lado igual pipa, cara Olha aí O cara tá muito doido, cara Ele bateu com a cabeça, cara Aqui Eu posso entrar Pra quê? Pra me esconder? Beleza LB Porra, mas eu abro uma ou abro outra? Agora eu não entendi Enfim Eu joguei isso aqui no teclado e mouse Há muitos anos atrás Não, não, não Ele não corre, cara Ele não corre Mas tem alguma coisa aqui dentro? Tem, acendedor, ó Pronto Tem que me fechar aqui dentro? Tá, é só pra pegar coisinha ali, né? Ih, eu não gosto de jogo assim não, cara Eu não gosto de jogo assim não, mano Esse aqui tem uma vassoura Jogar no controle é estranho Eu tô seguindo isso aqui no chão aqui, ó Ele não corre, cara Corre Ah, não, mano O maluco não corre, cara Ele abaixa Ele pula Ó, ó Eu não gosto do som do jogo não, cara Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não gosto não, cara Ai, ai Que isso, cara Olha pra frente Caraca, que animal, mano Olha aí, se jogou pra dentro da parede, mano Sai daí, cara Olha aí, cara Ah, ele tá meio que Acho que ele bateu a cabeça, né? Que ele tá se arrastando pela parede Olha aqui a cadeira Ah, ele joga as coisas, né? Não tem como jogar as coisas em alguém não, né? Ah Ah, cara Não quero jogar isso não, cara Não quero jogar não O jogo é bom Pra quem gosta de terror O jogo é bom, cara Eu posso entrar aqui se eu quiser Não fecha Ou seja Não tem como Tô meio bolado Ele não correr, cara Será que ele corre? Eu não lembro Uma roupinha Tô seguindo aqui, cara O cara tá com a visão turva, cara Tô enxergando nada É isso, gente É isso Quero ficar jogando isso não A vetania Ah, ele pega livro também Ah, pega as coisas É um jogo investigativo, né? Você tem que descobrir Ó, 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 ó Testemunho Acontecimento perturbador Reduz a sanidade Aumenta a sanidade Completando enigmas E progredindo Pô, mas por que só abrir uma porta, cara? O cara fica louco Eu não entendo, cara Eu não entendo Aí, aí Aí começou a haver coisa no chão, mano Essa porra desse som, cara O que faz a gente ficar meio estranho Ó, parece que dá susto Deixa tenso Ah, não, cara Ah, não Quando estiver na escuridão Cara, não tem vela Não tem nada Onde é o menu, cara? Não tem uma vela Sanidade Dor de cabeça leve Vida Aqui tem os acendedores Se eu ficar parado na janela Essa porta abriu sozinha Foi? Aí, aí, aí Ih Ih Pega aí o bagulho Aí Pega aí, mano X Óleo Precisa de óleo Já tem óleo Já, né? Pronto Ah, não gosta desse jogo, não Cara Pode ficar no escuro, né? Ó, mas eu não acendi ali? Ah Ai, cara Vou gravar só Só dez minutinhos Não quero Ah O som faz a gente ficar com medo Por que que eu vou abrir isso aqui? Ó, achou alguma coisa, hein? Anotação Não, não, não Quero nem saber Não vou me envolver nessa história Tá de boa Peguei óleo O que é isso aqui? Tinta de caneta Serve alguma coisa? Não É isso, pessoal O jogo é isso aqui, ó Você fica sem sanidade Você começa a ficar doido Entendeu? Seu cérebro te prega peças Começa a ver coisa no jogo Começa a ver barata Começa a ver uns bagulho bizarro O som do jogo faz você querer morrer Porque Eu sou um cara impressionado Eu sou um cara medroso Eu sou um cara cagão Então pra mim Pra mim É bizarro jogar esse tipo de jogo assim Não gosto de tomar susto Tenho pavor 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 de susto Pavor Que as portas já estão todas abertas Não sei nem pra onde tem que ir, cara É isso, pessoal Tamo junto É nóis Deixa o like aí Comenta Se você viu o vídeo até aqui Já sabe, né? Comenta aquela palavra nossa gostosa Que é supimpa Supimpão Só gratidão aí Por você que assistiu E se você quiser Deixar algum feedback aí De alguma coisa É só deixar também Que a gente Que a gente tem uma alavanca Não, ó Que a gente O que é isso aqui? Aqui Abriu uma porta É, pessoal Ó Essa barata É feia É isso, pessoal Tamo junto Esse aqui eu vou gravar pouquinho Mas o jogo é bom O jogo é bom Porque gosta de terror Coisa psicológica Gosta de dar aquela sofrida mental aí Depois ficar pensando Sem dormir Mijar na cama Tá? Joga esse jogo que é massa Joga esse jogo que é massa Beleza? Eu Vou ficando por aqui Joga esse jogo que é massa